Conheci numa cidade do interior Um sujeito metido a conquistador Não trabalhava o malandro, vivia sem fazer nada Ficava lá na pracinha, mexendo com a mulherada Se passava mulher boa, ele chamava atenção Jogava o chapéu no chão e pra ela dizia assim Que vontade de honrar e comer capim Que vontade de honrar e comer capim Chegou na cidade um dia um velho capitão Um sujeito de botão que honrava a tradição Passeando com a filha lá na pracinha passou Por ele estar apaisando, malandro não desconfiou Sem saber que ela era a filha do capitão Jogou o chapéu no chão e pra ela gritou assim Que vontade de honrar e comer capim Que vontade de honrar e comer capim Capitão não disse nada, fez que não escutou Dali a quinze minutos Dali a quinze minutos, guardado a praça voltou Trouxe um feixe de capim e pra todo mundo ver Na mira de um quinta e oito, fez o malandro comer É isso que acontece com quem não se dá o respeito Nunca mais viu sujeito na praça dizendo assim Que vontade de honrar e comer capim 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 Que vontade de orar e comer